Mas que o Timor-Leste e a situação no estado de emergência não é laran, mas a comunidade de balão não é fato que preocupa com a eletricidade e não dá a ruma, sempre lá que mata e o tempo cala no lorão. Diretora Geral de Electricidade de Timor-Leste, Arlinda Miranda, confirma que a eletricidade é a capital de Lili e o utilizador balão instala eléctrica ilegal na capacidade de fornecimento eléctrica. Entendido, quando a eletricidade ganha, então eles no acabam, eles não pegam nem esses limites, mas eles não pegam, ou os limites, as rezam spinal, ou eles não pegam, ou eles não pegam, como eles não pegam. Ombro dos limites é o Colimente de Timor-Leste, mas eles não pegam, eles não pegam, a mãe e a mulher, eles não pegam, por exemplo, eles não pegam. Eles não pegam os limites lá, os limites chegam. Os limites são apenas cobre, talvez os limites de cura, talvez todos os limites e que que possam ser uma forma de descanso. Não se encontram com essas coisas, mas não se encontram com as coisas, mas não é uma forma de descanso se você não quer ter problemas aqui, a gente tem que buscar uma coisa para a gente se encontrar, mas isso não é o sistema de distribuição sem o manual. Quando você está falando, você tem que buscar alguma coisa. A gente tem que ter tempo Quando a gente não tem a causa, nem a gente vai ter a causa. Quando a gente quer ter tecido, se não, se não, se é a game ou troca, mas aí é a gente vai ter a causa. Mas quando a gente mata, é a gente mata. Aí você tem uma coisa de uma colega, você tem um sms, um post em facebook, até tem amigos de Telma. Aí você tem que ter uma capacidade de trabalho, você tem que atender para a gente, você tem que distribuir para a área. Se a gente usa o barrigo, a gente usa o barrigo, o barrigo aumenta o barrigo, então a energia não vai mudar, então a gente não vai mudar os problemas de EDT, mas a gente não vai mudar o Facebook. Diretora Nemosa Teten, técnico de eletricidade de Timor-Leste, se utiliza o sistema manual, também tem dificuldade para servir o EDT, até atender as comunidades e preocupações. Diretora Nemosa Tete, a área de B da Ruma A e sempre laca em matemática de Cora, em Bairro Pite, no Cacau Lidon. Querido Nudo Santos, Joanico Pinto, XMN.